Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus bens, sobre tudo que você possui, sobre tudo aquilo que você é, que nesta noite o Senhor te visite, meu querido, quero saudar a todos aqueles que estão conosco a cada dia, Deus abençoe ricamente a sua vida, que o Senhor traga nesta noite uma alegria especial ao seu coração, é a minha oração. Queridos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no Salmo de número 38, a partir do verso 8, o salmista diz assim, estou aflito e muito quebrantado, tô gemidos por causa do desassossego do meu coração. Repare que o salmista está com o coração desassossegado, ele está passando por um problema sério, difícil e ele diz mais, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Meus queridos e amados irmãos, apesar de sermos do Senhor, apesar de sermos convertidos ao Senhor Jesus, passamos por situações difíceis como esta, em que o salmista pede socorro e talvez nesta noite você esteja necessitando do socorro do Senhor, talvez você esteja gemendo nesta noite e eu quero dizer a você que há socorro no Senhor para a sua vida. quando o salmista clama, não me desampares, o Senhor não nos desampara, quando o salmista diz, Senhor, não te ausentes de mim, o Senhor não nos deixa sozinhos e o Senhor é o nosso socorro bem presente na aflição. Então, querido, se nesta noite você está passando por um momento difícil, de desânimo, de tristeza, se você está olhando e não vê uma solução, não vê uma saída, eu quero dizer que Deus tem a saída para você, Deus é a solução, em Cristo Jesus o Senhor tem toda a solução, tem descanso para a sua alma, tem alívio para você nesta noite e que você saiba que o socorro do Senhor está chegando para a sua honra e para a sua glória, você não está sozinho, há socorro de Deus, o Senhor não te desamparou, o Senhor não te esqueceu, o Senhor está vindo te socorrer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, há socorro, há saída, há libertação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, aquiete o seu coração, aquiete a sua alma e creia que o Senhor está vindo para socorrê-lo, que o Senhor não te desamparou, não vai desamparar nunca e Ele está com você nesta noite. Então, descanse nele, entregue a Ele tudo isso que está no seu coração, toda essa aflição, toda essa tristeza, todo esse gemido de alma e tenha certeza de que o Senhor vai agir, o Senhor vai trazer uma solução do céu para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco, 2020, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor uma visitação do céu, vamos pedir ao Senhor um avivamento, um derramar do seu Espírito, que o Senhor realize sinais, milagres e maravilhas em nosso meio, que a glória de Deus seja vista entre nós. Ah, queridos, vamos também orar pelo nosso mais um, vamos orar pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, vamos orar por uma intervenção divina no Rio de Janeiro, que mude, que transforme transforme essa cidade, que todos os poderes das trevas caiam em nome de Jesus e que Cristo reine, reine nesta cidade, reine em Copacabana, habite na Zona Sul, vamos declarar que a Zona Sul, que Copacabana, que o Rio de Janeiro pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por este avivamento maravilhoso, amém? Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nesta noite, Pai, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não esquece de nós, o Senhor não nos abandona, ó Deus, não estamos sozinhos entregues à nossa sorte, mas o Senhor é um Deus que vem em socorro daqueles que são seus, e nessa noite, ó Deus, eu peço o teu socorro para aquele irmão, para aquela irmã, Senhor, que está triste, desanimado, para aquele Senhor que descobriu uma doença, uma enfermidade, para aquele que está preocupado, Senhor, ó Deus, eu peço a tua intervenção na sua vida, que o Senhor renove e traga uma nova esperança, em nome de Jesus, ó Deus, aquele outro Senhor que está triste lá, porque não veio o emprego que esperava, a resposta não chegou, Deus querido, tire a tristeza, substitua pela esperança e pela certeza de que o Senhor trará o socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente na angústia, Deus nos deu uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite na sua presença, é a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém, e amém, e amém, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma noite abençoada, e o socorro do Senhor está vindo para você, amém?